então quero conhecer aqui que você encomendou pra mim e isso foi simbola curtiu cara eu tô achando ele bem bonito cara mas eu tô achando ele meio leve não sei se é assim mesmo assim ele é leve isso bom a mais eu cheguei médica se levar mal eu não vou levar não dá assim tá barato a não vai ficar legal na minha bateria legal não é veja mesmo assim leva assim peguei comendo pra você é vendo por esse lado ele realmente não é tão leve só ele é pra você me convenceu vou levar eu trouxe até o dinheiro aqui tem 80 reais precisa de 10 de troco você teria desde aí não tenho não tenho troco é besteira porque você encomendou você teve o trabalho de encomendar beleza vou levar satisfeito obrigado falou volte sempre voltamos só isso é lógica só de baquete algum acessório nada tranquilo vou ficar só isso dá uma coisa aproveita